A Polícia Civil já começou a acolher os depoimentos de testemunhas familiares do autor daquele crime que chocou todo o Estado. O homem que matou as próprias filhas de 4 e 8 anos de idade. Ele continua na UTI e o estado de saúde dele é grave. A irmã e os cunhados de Ramon de Souza Pereira foram até a delegacia depor na tarde desta quinta. A família saiu pelos fundos da delegacia e não falou com a imprensa. Já o advogado do Ramon acompanhou os depoimentos e contou como eles colaboraram. O momento por enquanto é de grande dor na família, com tamanha tragédia. Eles estão tentando recuperar o dia a dia, mas está difícil para eles, não está fácil. E vamos aguardar o desenrolar da justiça. Ele disse que a família está colaborando com a polícia. Olha, a família tem contribuído com os depoimentos, tem comparecido aqui. Certo? Por enquanto é só isso. Está pronto o laudo do IML referente à identificação das duas irmãs mortas pelo pai. Os corpos já foram liberados para a família. A identificação foi possível devido um exame de DNA. Ramon continua internado no Hugo. Ele matou as meninas afacadas, colocou fogo no carro, fugiu para a mata e acabou sendo preso pela GCM. Ele chegou a ser levado para a delegacia de homicídios, mas passou mal devido um ferimento no pescoço. Ramon passou por uma cirurgia, está internado na UTI, estável, sem febre, segue em suporte intensivo, sendo acompanhado por especialistas, respiração espontânea e sem sedação. Estado geral é grave. Familiares de Ramon contaram estar surpresos com tudo o que aconteceu. Eles acreditam que foi um surto diante da traição. Eles lamentaram a perda das crianças. Eles acreditam que foi um surto diante da traição.